Já estamos de volta então, foi um tempinho só para a gente beber uma aguinha, né? E vamos retornar aqui, eu estou recebendo o Azara Elacabar, produtor de eventos aqui em Teresópolis, diretor de eventos também do Convento. Todo mundo conhece o Azara, né gente? Já figura conhecida aí, figurinha carimbada, sempre trazendo coisa boa para a gente. E a gente vai continuar nesse bate-papo, você que perdeu aí, depois dá uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube, você pode recuperar a primeira parte do nosso papo, tá? Então Azara, voltando aí aos eventos que estão retornando, né? Vamos falar agora nesse segundo bloco, um bate-papo aí dessa agenda que está extensa já, né? Para quem está começando já está extensa. A gente tem aí o show do Diogo Nogueira no Le Cantão dia 7, depois de 13, 21 a 24, o Lu Pulando. E depois de 13 a 15, cerveja, que é um evento assim que particularmente eu amo, amo. Vamos lá falar disso tudo. Vamos embora. A gente tem agora, nesse novo carnaval, né? Nesse segundo carnaval de 2022, de 21 a 24, fica o convite para você, o feriadão que a gente vai ter. O Lu Pulando, lá na Praça Nilo Peçanha, a Praça do Ginda Block, que é um local bucólico, agradabilíssimo, um evento familiar. E o Lu Pulando, ele é uma marca criada pela prefeitura no carnaval de 2019, que tem o objetivo de trazer o carnaval familiar, o carnaval gastronômico, o carnaval cervejeiro, de forma que a gente tem um entretenimento focado na família. Então, é gastronomia, é pet friendly, é espaço kids, é para você ir com a sua família, se sentir seguro e aproveitar o melhor que a gente tem de Teresópolis. E lembrando também que vai estar acontecendo a Chococerra, ou seja, são dois eventos aí para a família curtir, vai cedo em um, vai mais tarde no outro. Exatamente. Então, a gente tem a Chococerra, que é uma realização da prefeitura, vai acontecer no Sesc Alpina, no mesmo período. Então, numa ponta da cidade, lá no alto, você tem uma proposta mais cervejeira, mais aberta. E lá no golfe, lá no Sesc Alpina, você tem uma proposta mais focada no chocolate, também um evento familiar, um evento tradicionalíssimo da cidade. É verdade. Desejo muito e desejo boa sorte para a prefeitura, para a Secretaria de Cultura, para a Cléo, que possa retomar a força que o Chococerra teve. Sempre teve uma representatividade para o segmento de chocolate muito forte. Então, em termos de entretenimento, Teresópolis, nesse carnaval, vai estar recheado de opções familiares. Vai ser muito bacana para o turista e para a gente também, né? Porque muita gente deixa de viajar e fica na cidade para aproveitar. Isso é muito comum, né? Exatamente. Quando tem, assim, movimento aqui, o pessoal deixa de viajar e fica aqui, né? E a gente acaba sendo destino também para quem não quer ficar na folia do carnaval, né? Para quem está buscando mais tranquilidade, Teresópolis é o destino certo. A gente se tornou o destino do Rio de Janeiro, graças a Deus. A pandemia, por um lado, foi muito positiva para Teresópolis por isso. Então, é muito legal que a gente possa fazer parte dessa retomada do turismo na cidade. A gente teve recentemente também a inauguração do letreiro do Vem Pra Terê, que é um chamado importante, é uma doação do Teresópolis Convention para o município. É um chamado que a gente tem que ter aqui dentro, que a gente possa passar esse chamado para o turista. Que ele venha na cidade, conheça a nossa hotelaria, nossa gastronomia, nosso comércio, nossos serviços e que volte com uma memória afetiva gostosa para dizer para o seu familiar, para o seu próximo. Vem pra Terê. Tá funcionando, né? Exatamente. Tá bem bacana. Depois a gente tem, então, o show do Nando... Não, do Diogo Nogueira. Não, show do Diogo Nogueira. O Nando já foi. Dia 7 de maio, sábado, sábado do Dia das Mães. Então, ó, vamos presentear as nossas mães com esse show incrível. É verdade, o Dia das Mães. Impressionante, cara. A gente tá tendo muita procura por isso. O público mais velho, assim, idoso, terceira idade, é apaixonada no cara. Impressionante, Nina. Mas, poxa, o pai dele, né? Pois é, eu fui descobrir isso agora. É porque eu não sou do samba. Eu, particularmente, não sou... Não é a música que eu escuto. Então, quando eu vi o perfil do público que tava comprando e as pessoas que estavam me procurando pra dizer o motivo, pô, eu vou levar minha mãe. Sim. Falei, caramba, gente. Como assim? Mas eu vou levar minha mãe não é o garoto de 18 levando a mãe de 40. É o cara de 40 levando a mãe de 70. É, é, mas isso o pai dele foi toque. E aí eu fui saber disso. Que o pai dele tem uma história muito bacana. Muito. E acabou que ele, por ser um cara muito carismático, né? Ele herdou isso e ele consegue passar isso. Eu arrisco dizer que o Diogo Nogueira é melhor que o pai, tá? Muito melhor. Eu não posso dar a minha opinião. Só sei que parece, assim, pelos feedbacks que eu tenho recebido que ele é um cara muito bacana, muito acessível, né? A gente tá contando que a Paula Oliveira vai vir também, até porque ele fez uma música pra ela, né? Sim, sim. Então, tem tudo pra ser um show incrível, assim como foi o show do Dando Reis. E vai ser num horário também bem bacana, né? Porque lá no Rio ele costuma fazer esse show, se não me engano, a feijoada do Diogo Nogueira, que é bem mais cedo, né? E esse show, então, no Le Canton também vai ser um pouquinho mais cedo. É, ele não vai ser tão cedo no sentido de uma feijoada, né? A gente até pensou lá nos primórdios em fazer, mas pra ser uma feijoada teria que ser no domingo, teria que ser lá no horário do almoço e tal. Então, a gente tá programando que o show dele ocorra aí por volta de nove horas, justamente por conta desse público mais velho, né? A gente teve o Nando Reis que subiu no palco, se eu não me engano, às 11 horas da noite, né? E pra um público um pouco mais velho, esse horário já é um horário elevado. Então, entendendo isso, a gente vai começar o evento mais cedo, teremos dois grupos antes, serão três shows, na verdade, dentro desse evento do Diogo Nogueira. A gente vai abrir os portões às 5 horas da tarde, pra receber o público, com conforto. Tem o Parque Magique funcionando. Tem lá todo o espaço bucólico, amplo e arejado que é o Le Canton, pra você que ainda tem as suas restrições, os seus receios por conta da pandemia. E a gente vai fazer o palco 360. Ah, que maravilha! Então, ele vai ser um palco no meio do campo, onde a gente vai ficar... Todo mundo vai ver o cara. Exatamente, todo mundo tem. Ele vai rodar, monta o palco de forma que, cada tempo, ele vai estar numa ponta do negócio, atendendo um setor que já é uma tradição, assim, pra eventos grandes, de pagode, de samba, já se faz essa experiência. E adivinha quem vai estar na fila do gargarejo? Euzinha! O que é a fila do gargarejo? É aquela fila que fica assim, logo na frente. Você é a primeira fila ali, olhando pra ele, olho no olho. Olho no olho, olho no olho. E aí, Azra, bom, então, o show do Diogo Nogueira, 7 de maio. 7 de maio. Quem tiver interesse. Ingressos pela simpla.com.br, ou no link que tem na bio do meu Instagram, Azra El Akbar, ou no link da bio do Lecanton. Você vai estar lá na Simpla e você pode escolher. Se você vai na pista, se você vai no camarote, se você vai na mesa. Tem três setores, onde você quiser, você vai estar muito bem acomodado. Bacana, bacana. E aí, depois, no dia 13, do dia 13 ao dia 15. Ah, só um cumprimento? Sim. Não vai ter feijoada, mas a gente vai fazer um cardápio especial de comida de boteco. Opa! Maravilha! Aí o Marquinho vai querer ir. É, com certeza. E aí, do dia 13 ao dia 15 de maio, o meu evento favorito, queridíssimo, Cerveja, que já está na sétima edição, né, Azra? Estamos indo para a sétima. Bastante tempo aí, a gente está vendo umas imagens. Eu vou até pedir para o Gilberto soltar a musiquinha, que é muito legal. Depois a gente fala. É, com certeza. Eu vou até pedir para o Gilberto soltar. 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 Olha que delícia, que bacana, né? Eu não sei se vocês perceberam nesse vídeo, muitas crianças, pequenininha de colo, maiorzinha, o cãozinho lá indo junto também, senhores de idade participando, ou seja, um evento totalmente familiar. É para a família ir, curtir, se divertir e para quem gosta de um show mais à noitinha também, pode ficar lá até o final. Exatamente. Assim, isso é um propósito nosso em relação aos eventos de rua. A gente está na rua, então a gente não consegue trazer tanta beleza no sentido do investimento. Até porque, por ser um evento gratuito, nosso recurso é limitado. A gente tem que fazer mágica ali para que as coisas se paguem e que a gente possa também ter o nosso lucro. Mas o que é muito legal, que a gente tenta imprimir essa impressão no público, eu acho que isso que faz com que as pessoas retornem, é que a gente se preocupa com a segurança, com a limpeza, com espaço para as crianças, com mesa e cadeira. Lógico, quando lota eu não vou conseguir atender todo mundo, mas boa parte do evento, todo mundo consegue sentar. A gente pensa justamente no que a gente pode trazer de melhor em termos de comodidade e conforto para uma pessoa que está indo para a rua. Porque eu estou concorrendo com um restaurante extremamente confortável, climatizado, com a comida no prato. Você está lá para comer na mão, para tomar no copo de plástico, para comer no garfo de plástico. Então, são pequenos detalhes que, na hora de você decidir para onde você vai, a gente tem que pensar nisso. Se você me permite, quando você fala, eu estou concorrendo com aquele restaurante e tal, 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 aí eu discordo um pouquinho de você, porque eu vi acontecer bastante, né, em todas as edições, assim, o cara às vezes ia almoçar no restaurante, mas ele ia comer a sobremesa lá no cerveja. Não, perfeito. Inclusive, isso também foi muito legal. Agrega valor para os dois. Então, é isso que você falou, isso é muito importante, Nina, porque, às vezes, a gente também recebe de uma pequena parcela, mas recebe, é importante falar sobre isso também, já que a gente tem esse canal aberto aqui. A gente não é concorrente das empresas de gastronomia, por exemplo, ou os bares, muito pelo contrário. Até porque o bar e o restaurante, eles estão funcionando o ano inteiro, muito pelo contrário. A partir do momento que eu estou trazendo o turista para a cidade, eu estou trazendo o público para o restaurante dele. Porque se eu vou viajar para uma cidade, eu não vou ficar 24 horas sentado na rua, no asfalto, no sol, comendo hambúrguer e tomando cerveja. Eu vou querer conforto, eu vou querer coisas que a rua não proporciona. E outra, eu vou querer conhecer a gastronomia da cidade, eu vou querer conhecer o comércio da cidade. Então, a gente traz esse dinheiro para a cidade, a gente não traz o dinheiro para o evento. E o teresopolitano, ele que vai semanalmente nos lugares, ele vai querer ir num lugar diferente. E isso acontece, inclusive, comigo, que eu não como no evento. Eu como nos restaurantes próximos. A minha equipe come no evento à noite. O almoço, eu trago de fora. Justamente porque não é só o que a gente está vendo, a gente, porque não sou eu que vendo, é o expositor. Mas o expositor hoje é de Teresópolis, então eu estou mantendo o dinheiro na cidade. Então, isso é importante que fique muito claro que o evento, ele também traz para você, meu amigo do restaurante, meu amigo do bar, ele traz um público novo. De repente, o seu cliente que vai lá toda semana, ele vai querer conhecer ou vivenciar alguma coisa diferente. Mas somos complementares, não somos opostos. Verdade. É um ciclo vicioso bacana. Eu acho que todo mundo tem que pensar em agregar ao serviço do outro, ao produto do outro. Enfim, eu acho que tem espaço para todo mundo também. E assim, eu parabenizo o prefeito Vinícius Claus, eu parabenizo o Maurício, que tiveram cuidado de pensar num calendário oficial para vender o trade turístico, onde em cada ocasião você tem um estilo e um segmento de evento, justamente para que seja saudável para todo mundo. Se perguntassem para mim, Azra, você quer fazer 10 eventos no ano no Parque Regadas? Pô, com certeza. Mas isso não é saudável no longo prazo para a comunidade, entendeu? Então, se você for olhar o entorno do centro da cidade, onde o turista não vai, o turista que está morando em Teresópolis agora está conhecendo o centro. O turista, em sua maioria, ele chega e fica no alto. Ou ele fica lá no interior. Ele não vai para o centro da cidade. E isso, o comerciante, o empresário sente isso na ponta. Quando a cerveja acontece, você tem um monte, isso assim, é o feedback que eu recebo da esmagadora maioria de empresários o quanto movimenta pessoas novas. Então, é muito importante para o centro da cidade um evento com tamanho e com peso do cerveja. Que, primeiro, divulga o nosso nome, que também é um objetivo nosso, divulgar o destino Teresópolis. E a gente traz essa nova divisa, esse novo dinheiro para o entorno. O entorno todo é beneficiado. Verdade, a cidade toda. Então, olha, muita coisa bacana acontecendo. Graças a Deus, a gente falava isso há um tempo atrás, né? Dando para tirar a máscara, dando para ir para a rua, fazer coisas diferentes, o que a gente fazia antes. Então, está aí, estamos voltando à nossa normalidade com muita coisa acontecendo. Já passei, então, aqui a programação por enquanto, porque tem muito mais coisa. Em outro programa eu vou falar da programação, um calendário anual aí da cidade que já está pronto, tá? Mas isso é papo para outro programa. E aí eu estou deixando na tela para você o Instagram do grupo El Acabar, que tem sempre ali as novidades. Já tem o horário ali, a alteração do horário que teve do show do Diogo Nogueira, tem as informações de cerveja, tem muita coisa bacana. O que aconteceu também, né? Aliás, eu perdi aquele Patrick Days, né? Eu fui para o Rio e perdi. O Patrick Days foi muito legal. Foi muito legal. Eu vi os vídeos, foi assim, topzera. Então, está aí para você, arroba, grupo El Acabar, para você estar sempre por dentro do que está acontecendo em Teresópolis também. Azar, eu queria muito te agradecer pelo seu tempo corrido aí. Está sempre no telefone, está sempre trabalhando. Disponibilizou um tempinho para vir bater um papo com a gente. Obrigada. Ok, isso, pelo amor de Deus. É uma honra e eu sou muito grato a você, Nina, sempre minha madrinha. Eu falo isso desde 2016. Desde 2016, que a Nina é minha madrinha. Ela sempre, ela foi uma das primeiras grandes incentivadoras do meu trabalho. Aqui, para porque a gente vai começar a chorar, tá? Mas é verdade, é verdade. Isso eu carrego com muito orgulho. Olha o Gilberto. Olha o áudio, gente. E agradecer também ao Júnior por todo o espaço que a Diário me dá, não só na televisão, no jornal impresso, na rede social. Isso para a gente é muito importante, faz toda a diferença. E é importante que divulga o que tem de bom na nossa cidade. Verdade, a gente que te agradece também. Sempre disse que você é o toque de Midas, né? Inclusive, ó, eu te falei, né? A razão social da minha empresa é Midas e Verdes e Estruturas por conta da Nina. Muito bacana. Desejo sempre muito sucesso. Portas abertas para a gente falar de coisa boa, coisa positiva para a cidade. A alegria que a gente está precisando muito. Sacudiu o esqueleto com bastante música. Músicos locais. O Azara também faz questão, na maioria, ser aqui de Teresópolis, né? Não, são 100%. 100%. Já chegou a 100%? Aqui tinha uma que era de Petrópolis, né? A gente tinha de Friburgo, que era... Era não. É incrível. Que é o rock da Kombi. É, muito legal. É amada aqui pelo Teresopolitano. Na pandemia, eles deram tempo, estão retornando. Mas hoje, 100% dos músicos... Maravilha! Quem faz esse cardápio musical é o meu irmão, o Arro. E é muito legal porque, assim, o valor que a gente paga, o valor preço que a gente paga, às vezes acaba sendo uma ajuda de custo, né? E eu acho... E eu agradeço muito aos artistas da cidade que entendem e compram a nossa ideia e também vem a oportunidade de divulgar o seu trabalho. Sem dúvida! Porque, com certeza, eu gostaria de pagar muito mais. Mas a gente tem que chegar num valor pra equalizar, porque, por exemplo, no Lupulando são 12 bandas. São 12 bandas diferentes, são 12 grupos diferentes que vão ter oportunidade de mostrar seu trabalho pra aquelas 10 mil pessoas, 20 mil pessoas que vão passar no evento. Eu mesmo não conhecia muita gente que toca nesses eventos. Exatamente. Então, assim, é muito legal porque é uma parceria, uma V de mão dupla e o valor que isso tem é imensurável. Tanto pra mim, porque eles são peças fundamentais e importantes do evento, tanto pra eles, pro trabalho, pro reconhecimento, pra divulgação e pra que eles possam fechar novos negócios. Sim, sem dúvida. Muito bom. Ai, gosto muito. Vale a pena, então, curtir os shows também desses eventos. Então, ó, obrigado, até a próxima, com mais novidade. Até a próxima, se Deus quiser. E a gente se vê nesses eventos todos aí. Obrigado, Nina. Beijo, querido. Valeu, gente. É isso aí, viu? Quanta coisa boa que a gente traz pra vocês. Vamos aproveitar? A gente precisa viver uma vida que ficou aí estacionada por dois anos, né? Então, aí, um monte de eventos acontecendo em Teresópolis pra gente curtir e pra gente avisar o pessoal de fora também. Vem pra Teresópolis. Fica aqui na minha casa. Vai ter um evento. Eu também acho bem bacana isso. Tá bom? A gente vai colocar todas as informações também no Instagram. E, se Deus quiser, a matéria é no jornal saindo pro final de semana sobre esses assuntos e muito mais. Vou ficando por aqui, deixando um super beijo pra você. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, que vem tendo um crescimento, assim, gigantesco, absurdo. Graças a Deus, né? Sinal de trabalho aqui da equipe toda da Diário TV. Facebook, Instagram, nosso canal no YouTube, onde você encontra toda a programação da Diário TV. Você que nos acompanha pelo YouTube, não deixe de nos seguir, tá bom? E também não esqueça de dar uma olhadinha lá no nosso netdiario.com.br, reformulado, tá novinho, repaginado. E lá você encontra também a nossa edição digital do jornal Todo Santo Dia, tá? Final de semana, o jornal tá na banca também. Beijo, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.